E essa gravação de DVD do clube do Fizê, né? Povoado, cultura, Maranhão E essa de Rolando e Rita, para as vezes mais pedida hoje, né? Seu risco, Rita, empregnado nesse quartinho E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool Rita, eu desculpo o do mudo Oh Rita, como desdramada Oh Rita, que eu cresço na vaca Oh Rita, não me perdi Oh Rita, que eu refiro a querer É simplesmente a qualidade exata do rap A sua presença tá fazendo mais de trago que a sua traição Minha cama dobrou que tamanho sem você no meu chão O seu pé me tá intrigando desse barco escuro Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro kit aeer, desculpa o teu luto Ô, kit a volta de travada Ô, kit a volta que eu peço a praga Ô, kit a não me deixe Ô, kit a volta que eu deixo a peixe Ô, kit a volta de travada Ô, kit a volta que eu peço a praga Ô, kit a não me deixe Hoje é sucesso pra campeonato aqui No banheiro e no perdoação